Será que a gente ainda será a velha história de um amor que sempre acaba, né? O tanto tem um tempo pra hoje em dia, antigamente tudo era bem, mas existe que porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você, é claro que a sorte também ajudou ultimamente. Seu rosto no meu rosto engorda, seu corpo no meu corpo agora está na hora de dançar. Será que a gente ainda será a velha história de um amor que sempre acaba, né? O tanto tem um tempo pra hoje em dia, antigamente tudo era bem, mas existe que porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você, é claro que a sorte também ajudou. Seu rosto no meu corpo agora está na hora de dançar. Seu rosto no meu corpo agora está na hora de dançar. Seu rosto no meu corpo agora está na hora de dançar. Tchau, tchau.